Fala aí meus amigos, beleza? Firme na rocha, tudo na paz né? Cês lembram daquele vídeo da tiúba, daquele enxamezinho que tava pequenininho, uma divisão que tava começando a puxar postura? Bom, é essa aqui ó, cês tão vendo aqui? Essa aqui é aquela divisão que a gente fez, ela já deu certo a divisão, já tá com rainha, já tá fazendo postura, já fez muita postura pra falar a verdade. Ela tem inclusive, tem disco nascente. Então o enxame já tá estabilizado, já tá tudo normal, não tem furídeo, não tem nada, então o enxame tá normal, bacana, saudável, sem problema nenhum. E vocês vão ver agora o resultado de como tá. Bora pro vídeo. Então olha aí a tiúba, olha como que ela tá, a entradinha dela bem bacana, tem muita sentinela aí na entrada, ó, show de bola. Eu abri ela aqui e vocês vão ver o resultado como que ela tá. Ela tá muito bonita, viu pessoal? Olha só aqui por cima, já dá pra vocês verem as abelhinhas. Ó, vou abrir aqui, ó, pra vocês verem a quantidade de abelha que tem, ó. Ó o discão de cria dela aí bem grande. Ali na ponta ela tá fazendo cria também, cria nova, né? Tem muito pote de mel aqui, ó, na lateral. Isso aqui é tudo mel que elas armazenaram. A gente tá num tempo de florada aqui no Goiás, né? E depois elas tão armazenando bastante mel, muito bonito. O disco tá bem formadinho, ó. Aqui na hora que eu abri, abri uma célula de cria ali. É normal assim acontecer, né, né, quando a gente abre. Mas olha que bacana, que abelha linda e espetacular. Olha a quantidade de abelha que tem. O discão dela tá bem grande. Muita abelha, o enxame tá bem saudável, né? Pela forma que elas estão aqui, certo? E olha aí, ó. Que abelha linda, maravilhosa. Show de bola, né? Linda, linda. Ó, tem uma aqui que tá brigando aqui, ó. Grudou duas. Uma na outra aqui, ó. Soltando elas aqui. Deixa elas brigar, não. Né? Às vezes acaba acontecendo mesmo, elas brigarem. Uma começa a sair. Aqui a gente vai tirando ela com cuidado. Aqui, eu já consegui soltar. Aí, ó. Pronto. Mas muito bonita, viu, pessoal? Aqui tem uns copos de alimentação que eu uso, né? Eu já deixo ele aí, mesmo estando no tempo de florado ou não. Ó, quem apareceu aqui, ó. Olha que linda, pessoal. Muito bacana, né? Olha que linda. Graúda essa danada, viu? Olha só. Ê, bicha bonita. Muito bacana, viu, pessoal? Bicha graudona. Bem saudável. Um enxame bem bonito. Bem formado. Pote de alimento. Um enxame bom é isso aí, ó, pessoal. Mesmo que seja de visão, né? Esse aqui é o primeiro ciclo de postura delas, né? Tá começando a amadurecer. Quando amadurecer esse discreio aqui, ficar bem madurinho e elas começam a nascer, aqui em cima vai ficar um oco e elas vão vindo lá de baixo pra cima, né? Então, elas vão preenchendo isso aí. Eu não vou colocar mais alça nela porque ainda tem espaço aqui, ó. Olha o tanto espaço que tem aqui na lateral. Então, se elas quiserem enlarguecer o disco, ela vai enlarguecer. Por quê? Porque tem espaço aqui, ó, na lateral, né? Vocês observam que essa parte aqui, ó, daqui pra cá, é disco nascente. Como não tinha espaço pra elas, elas fizeram aqui do lado, ó. Olha aí, ó. Então, elas vão enlarguecendo, jogando pra um lado, pro outro, né? Pra ela ocupar essa caixa toda aqui e a gente colocar um sobreninho, beleza? Então, da forma que ela tá aqui, não tem como a gente pegar e botar alça, senão elas vão ficar gastando muita energia, gastando muito alimento, pra ela manter a temperatura interna aqui da colmeia, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Eu queria mostrar aqui pra vocês verem o resultado. Então, o enxame foi bem sucedido, né? Vocês lembram aí, no início do vídeo, que quando a gente abriu, tinha muita abelha, ainda tem muita abelha, né? E aquele vídeo que eu fiz no início, do qual eu tava começando a dar o sinal que tava puxando postura, e olha só o resultado que tá, né? Então, quem viu o vídeo anterior, o primeiro vídeo, sabe da qual que eu tô falando, né? Mas, é isso aí, não vamos deixar muita colmeia aberta, tá? Até mesmo pra evitar do cheiro exalar aqui pelo ambiente e atrair florídio. E isso a gente não quer, né? Então, a gente vem fechando aqui com cuidado, né? Beleza. Vamos já vir com a tampa aqui. E aqui, pra finalizar, né? As danadinhas, elas vão começar a entrar aí, ó. Olha aí, ó. Que bacana. Muito bonita essa abelha, viu, pessoal? Show de bola. Até o próximo vídeo. Música